Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Você sabe que afirmar a si mesmo diariamente o que você deseja é uma forma de sintonizar a sua energia com a realidade desejada. Na verdade, não existe falta de nada na vida de uma pessoa. Na verdade, o que existe é a falta de consciência e esse áudio tem como objetivo relembrar que você já nasceu próspero. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma forma mágica, sendo assim, entra em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro e acumular. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser prósperos e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite e ameaçam. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sim, eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Sim, minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite e ameaçam. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite e ameaçam. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraso dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Quarto, eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite e ameaçam. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atrai o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fósperos. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fósperos. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite e agradeço diariamente. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fósperos. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser prósperos e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fósperos. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fósperos. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha finalização. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fósperos. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fósperos. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rio. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular um pouco. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Sim, eu sempre fui destinado a ser riqueza. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular um pouco. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser riqueza dores e tinha zero. Eu sempre fui destinado a ser riqueza dores e tinha zero. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu viva o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular tudo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu não amo dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atrai o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o dinheiro. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular no futuro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou muito feliz. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar esse dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortaleza. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortaleza. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser alegremente. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pelo meu avô. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu amo o dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sim, eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Sim, eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortaleza. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser riqueza do que a minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu viva o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular prósperos. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rio. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rio. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu não amo o dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro com facilidade. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar esse dia. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite e arese. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sim, eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Sim, minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou muito feliz e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Eu tenho mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro para minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 6. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 8. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 8. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 9. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 10. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 11. Eu sempre fui destinado a ser rico. 11. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 12. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite. 12. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 12. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 13. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 14. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 14. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 15. Minha conta bancária cresce diariamente. 15. Sou grato e muito feliz por isso. 16. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 16. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 16. Eu sempre fui destinado a ser rico. 17. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 18. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite, eu mereço. 19. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 19. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 20. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 20. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 21. Eu amo dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 21. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por mim. 22. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. 23. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 24. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais. 24. Eu imaginei ser possível. 25. Eu sempre fui destinado a ser rico. 25. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 26. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 26. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 27. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto. 27. Eu tenho conforto e alegria todos os dias. 28. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 28. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 29. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 29. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 30. Minha conta bancária cresce diariamente. 30. Sou grato e muito feliz por isso. 30. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 31. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 31. Eu sempre fui destinado a ser rico. 31. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 32. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro. 32. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 33. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo conforto e alegria todos os dias. 34. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 35. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 35. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 36. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular tudo. 36. Minha conta bancária cresce diariamente. 37. Sou grato e muito feliz por isso. 38. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 38. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 39. Eu sempre fui destinado a ser rico. 39. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 40. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 40. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 40. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 41. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 41. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 42. Eu amo dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 42. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 42. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 43. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 43. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 44. Eu sempre fui destinado a ser rico. 45. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 45. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 46. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 46. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 47. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 48. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 48. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 49. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 49. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 49. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 49. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei que imaginei ser possível. 50. Eu sempre fui destinado a ser rico. 50. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 50. Eu aprendi o dom especial para ganhar dinheiro e acumular certamente. 51. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 51. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 51. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto. 52. E agora tenho mais dinheiro que jamais. 52. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 52. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 53. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 53. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 54. Minha conta bancária cresce diariamente. 54. Sou grato e muito feliz por isso. 54. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 55. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 55. Eu sempre fui destinado a ser rico. 55. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 55. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 55. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 55. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 56. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 56. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 57. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 57. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 58. Minha conta bancária cresce diariamente. 59. Sou grato e muito feliz por isso. 59. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 59. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 59. Eu sempre fui destinado a ser rico. 59. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 60. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 59. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 61. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 61. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 61. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 62. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 62. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 63. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 64. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 64. Eu sempre fui destinado a ser rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 64. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Amém. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sim, eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Sim, minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro a minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro para minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular com facilidade. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser prósperos e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite se arremessar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite se arremessar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite se arremessar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sim. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar esse diairamente. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rio. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar essa. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu amo dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser prósperos e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rio. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular em conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar esse sentido. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite crescem. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Sim. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro sem facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular em conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Quarto, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por sete maneiras de ganhar dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser riqueza do que eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rio. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite serão necessárias. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou muito grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Sim, eu sempre fui destinado a ser riqueza do que a minha vida é o que eu tenho para ganhar dinheiro e acumular. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu viva o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular tudo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular em conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser prósperos e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rio. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro sem facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro e acumular fortuna. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar dinheiro com facilidade. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspera e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular em conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular em conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sim, eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rio. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu amo o dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser prósperos e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Sim, eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortaleza. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser riqueza do que tinha zero. Eu sempre fui destinado a ser riqueza do que tinha zero. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu viva o conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular um pouco. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu amo o dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular um pouco. Eu tenho mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária para se tornarem prósperos. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rio. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular em conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular em conforto. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite ganhar essa. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Quarto, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser prósperos e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular forças. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortes. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por sete maneiras de ganhar dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por sete maneiras de ganhar dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser impossível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por sete maneiras de ganhar dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sim, eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sempre fui destinado a ser rico.